Pessoal galerinha estou aqui no alasca novamente e este é o mapa nome o nome do mapa é nome o nome perfeito né nome muito bom muito criativo da parte aí da procura então teremos que fazer uma biopsia uma sabotagem e uma descontaminação vou tentar fazer bem rápido isso daqui para poder ocupar o vídeo logo vou escolher minha personagem personagem massa né com granadas com um loadout bem agressivo e bora aí bora com o Jeremias se inscreva no canal aí galera dê uma força aí para o Jeremias estamos chegando em um nome é um lugar que não tem nome bora aí pô já curti esse boreal aqui hein mas está meio esquisito mas está bonito tá legal temos aqui um tam e aqui um barco ó ó o ursinho ali é tinha um ursinho ali o que você fez cara ficou bacana o mapinha aqui e aí vamos com um opa morreu o que a Ligia bate o alto me disseram que essa velharia ainda funciona construção de respeito curti tá bom Mas eu quero saber do alvo Quero maçá-lo Caralho Agora eu estou agressivo mano Agora eu vou para a minha mãe Então vamos por aqui Aí deve estar por aqui esse alvo Vai 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 Se tiver dispositivo de reconhecimento, ele ajuda a achar o objetivo Mandando o esmalte neles O que você faz? Acho que o certo seria jogar num bicho né É, toma E aí, beleza? Morreu O sinistro aqui cara Nossa Legal Vai 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 Ida Boa Abra a porta aqui, quero ver Não, aqui já estava Não Cadê o bicho cara? Por que ele se esconde assim? Porra, nada a ver tio, nada a ver Nada a ver Nada a ver Não curti Ah Você está aqui hein? Está aí Abate um só lame na react Onde? Ah Vamos lá Aê Aê Toma cara Aê Aí ó Aqui é ela Aqui é ela Aqui é a mulher top né Deixa eu ver o que tem aqui Ó Tem uma casinha Tem bicho aqui Legal Não tem mais nada Vambora Vambora Pula aí Aí pega a vida Bom Pega a tecnologia Aqui ó Aqui Tá Vamos pula aí ó Bora boneco Vai Corre bonequinho Vamos logo Ele tem uma tecnologia Aqui Pegou Pegou vai embora Vamos lá Curtiu o lugar aqui Muito massa Está cumprindo a missão Continue assim na próxima sub-area Os algoritmos 3D ajudam a react a transportar todos os equipamentos necessários usando 36% a menos de espaço Pegou a vida Peguei tudo? Não, não pegou aqui Ó o meu Opa Nós tentamos modificar as anticâmaras de naves mas descobrimos que com portas de submarino são mais fortes Aê Seqüência da anticâmaras de transição de foguidade Legal Aqui colunas permitem que o inimigo se adapte e até regenere a carapaça É um ecossistema bem estranho Localiza as colunas Colunas Detrás Colunas 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 Toma. Tchau. Vou passar por cima aqui? Não. Então vamos por aqui mesmo. E aí? Oh não! Oh meu Deus! Não tem nada. Está aí? Ai... Está aí? Fica aí! Fica aí... Fica aí... Eu não vou fazer o chico. Ah, tem um ovo? O que tem aqui? Bom lexione Vai abrir a porta aí Olha, tem alguém vivo lá Primeira vez que eu vejo alguém Andando nesse jogo Legal O que tem aqui? Pula Abre essa porta aqui Pra falar sério, né Ok Pode ser pra cá 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 Não Mas tem vida ali perto Explosivos até a detonação Ah, tá aí Pode ser pra cá 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 Não vou conseguir subir aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê o meu negócio Não vou conseguir Usou o kit Usou o kit, meu Carque coronas eliminadas Os inimigos não vão mais poder contar com ela Não vou conseguir Ufa, mano O que foi isso, cara? Olha o bonequinho Olha, você me deu um susto, hein Cuidado Ele completa a vida e não engorda Pra onde? Pra lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem aqui Vem aqui Vem aqui ali Opa Agora dá, né? Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vai , é Agora Como assim? Cheio de bicho daqui Não tem nada pra resolver aqui Então siga pra próxima sub à área Todos os equipamentos da REACT tiver instruções claras e simples para funcionar em qualquer ambiente Tá se saindo bem O retalhador é a unidade arqueana mais comum, possivelmente por demandar poucos recursos para ser criado Seqüência da retalha, transição de estudiagem Tem colmeias anormais nessa sub-área, encontre-as Colmeia Vamos ver na mãe aqui porque Ah, está ali, olha Aquele verde lá Olha, tem um cidadão ali Ainda mais XP Ainda mais Que bom Para a gente poder platinar os games Acho que é por aqui Acho que é por aqui Interessante Olha, olá Acerta para o tiro cara Ih Deus Me chamou os amiguinhos Ah 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 Cadê Ah 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 Pô, volta, mano. Que caca, hein? Precidava perder essa porra Me colmei aqui Bem escondidinho ali, viu? Essa luz na minha cara aí Apelou pro avião ali O plano de voo diz que estavam tentando escapar de Orpheus Imagine o parasita eclodindo de uma altura de 10 mil metros O neoplasma maligno causou todas essas colmeias anormais Eu preciso de amostras, mas destrua as colmeias primeiro Tente eliminar mais colmeias anormais para acionar o neoplasma Ai Que hora boa para carregar a arma Tento mais colmeias anormais Ai não né Deve ter mais bicho aqui Nossa O meu plasma maligno está ao alcance É só deixa para uma amostra Bora, bora, bora Pega a amostra Pronto Mandou bem com a lamina react Aí Mas o que que é isso? Oh não Oh, devia ter saído dali Mas é burro Então, acabou É o bichão, acabou Que legal Tudo legal O cenário aqui Tem mais bicha ali Para matar Embora Embora possamos prever o ciclo de inatividade do parasita 85% das vezes já acabou a chama ao helicóptero O Pioneer está a posto O inferno O que é isso? A e coa Como essa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou, vamos embora É isso dai galerinha, valeu, valeu por assistir ai, se inscreva no canal de Jeremias e até o próximo vídeo